Olha que gostoso aqui, rapaz. Nossa, que legal. Olha lá. Olha o que eu encontrei aqui, pessoal. Felipe, meu aluno lá de Miracatu. Adoro. Mas olha o interessante. Ele é parede no casco de pente. Gorducha. Mas você é fofa demais, menina. Que linda, meu Deus do céu. Juninho, se você quiser namorar com ela, pode namorar. Essa daqui, pessoal, é a cachorra do vizinho. O vizinho lá da frente, de vez em quando, ele solta ela. Ela é muito fofinha, muito amorosa. O Juninho quer namorar com ela, mas ela é castrada. Ia dar uns cachorrinhos bonitos, hein? Até eu ia querer uns cachorrinhos. O espaço o dia inteiro brincando. Pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Tá muito bonito o tempo, né? E é um finalzinho de tarde. E eu vou aproveitar pra ir lá na praia. Quem sabe chegar uma... uma isca lá, um anzol. Já tô levando aí, ó. Levando o meu copteiro. Tô levando a vara. E... uma juba pra servir de isca. Se não achar nada lá de corrupto. Então, não quero perder esse fimzinho de tarde maravilhoso. Antes de finalizar o dia. Porque agora já são, nossa... 10 para as 4. 10 para as 5, quer dizer. Vamos lá, então, comigo? Hoje é festa Na floresta Toda tripa Até a som Tudo tripa Até a som Só tomando Água de coco No meio Desta confusão Aí, pessoal. Lugarzinho que eu não vim ainda, ó. E olha que essa parte aqui eu conheço muito, hein? Conta Norte Vou atravessar aqui E vou ver até onde eu consigo ir de moto Aí eu pesco lá da praia Parece ser um lugarzinho bom pra pescar também O pessoalzinho pega a Paraty aqui Pessoas pescam com massinha de pão Mas eu quero pegar uma pitada lá na praia, vamos lá Olha que gostoso aqui, rapaz Nossa, que legal Aí, ó. Tá um lugar que eu não... Um lugar que eu ainda não... Não vim pra pescar, nem pra tomar banho, nem pra acampar Mas, ó. Tem árvores Tem tudo aqui, até o topo pra sentar O problema é que eu tô vendo aqui, pessoal Ainda tem muita gente na praia, ó. Eu gosto de pescar assim Mas mesmo assim eu vou lá Lá na frente tá tranquilo Rapaz, pior que eu gostei desse lugar Eu não vou saber o endereço Eu vou colocar aí embaixo, pessoal Mas fica em frente a igreja Acho que é a Assembleia Aquela igreja azul Grandona Que tem bem aqui, indo pra Ponta Norte Da ilha Ó, tá ventando, hein? A GoPro, ela consegue abafar grande parte desse barulho aí Isso é muito bom Sofria muito com o celular Pessoal, pelo visto, já acampou aqui, ó Dá pra passar até uma tarde, ó Que delícia Por que não acampar aqui? Olha só a inteligência Aqui do lado tinha aquela entrada grande Que a máquina fez E eu entrei por essa trilha Mas tudo bem Pelo visto não vai ter corrupto Acho que eu vou ter que pescar com Uma manjuva que eu trouxe mesmo Vamos lá Ó, o carrinho que vira a mesa, ó Boa Vou procurar só esse vão ali, ó Tem muita gente na praia Dá uma olhada pra lá, ó Muita gente Na realidade, pessoal Na realidade, pessoal Pra vir pescar, assim, de varinha É bom na parte da manhã Bem cedo Esse horário já não é muito legal, não Primeiro porque os peixes gostam mais da parte da manhã Pelo menos a bitara Sempre eu peguei nesse horário Agora Final da tarde eu nunca consegui pegar muita coisa Mas vamos tentar, né E o risco também, ó Gente, lá na água Tem que ficar bem longe Pra você achar um lugarzinho Nesse horário é complicado Mas acho que aqui dá, ó E isso se os servistas ali não entrarem na água É, acho que vão entrar Pessoal, conheci o Wellington e o Reginaldo, ó São daqui a... Moram aqui há 30 e poucos anos Parece que são de Rondônia Devia ter tirado uma foto com eles Mas na próxima vez que eu encontrar eles A gente tira uma foto Colocar aí no canal Dizer eles que acompanham todos os meus vídeos O Wellington e o Reginaldo, um abraço, hein Tamo junto, cara Continua assistindo os vídeos aí Qualquer hora eu vou surfar com vocês Só que eu vou surfar Com câmera de pneu de caminhão Uma vez eu fui surfar com isso aí, pessoal E tava com a prancha na frente A onda bateu na prancha E a prancha veio na minha cara Pense na dor Devia ter feito um cursinho antes Depois disso daí eu não quis mais surfar Desisti Pessoal, tem bastante marisco, hein Acho que vai dar pra pescar com marisco Aqui, ó Esse aqui é melhor que a Amanjuba Bastante, hein O pessoal come isso aqui, viu Tem que aprender a fazer Tem que aprender a fazer Ela tá subindo Essa quebrou Olha, tem esses buraquinhos aqui Até bater e tirar, ó Três 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 Tranquilo A água tá subindo, hein A água tá subindo, hein Não vai dar pra pescar muita coisa, não É só pra Matar a vontade mesmo Olha só Nossa, é muito marisco, hein Olha só Olha só Peguei Peguei Já subi duas vezes aqui A água tá A maré tá subindo mais Então já Então já coloquei Então já coloquei, ó O marisco no anzol E vou tentar pescar Pessoal, eu tenho suporte Suporte do Da GoPro E eu vou colocar na cabeça, tá Aí vai dar pra pescar E ao mesmo tempo filmar a pescaria Vamos ver se vai dar certo Melhor que tá forte a água, hein Acho que a maré vai trazer de volta A minha chumbada Nossa, a água tá quentinha, pessoal Uma delícia Tá bom demais a água Nossa, tá uma delícia Ah, com certeza Do jeito que tá O mar Agitado Não vai pegar nada Mas vamos tentar Uh, que gostoso Hoje tá bom demais pra tomar banho, hein Uhul Aqui tá bom, hein Vamos lá Pra passar essa onda Oi Vamos ver se pega um pagrinho aí Nossa, tá puxando muito pra lá Tchau 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 Por isso que não tem ninguém pescando Vou tentar mais uma vez Mas tá dando uma corrente Corrente de retorno muito forte, hein Mais um pouquinho aqui Tentar mais uma vez Tentar mais uma vez, quem sabe, né Pelo menos aqui na beirada tá bom pra tomar banho, né Só não pode arriscar pra lá Tá muito forte Tá muito forte Nossa, mas essa água tá muito gostosa Morninha Amanhã Esse eu e a Nilda vem aqui aproveitar um pouco Final da tarde E olha o sol Esse momento é muito lindo, hein Olha, eu tô andando e acompanhando a chumbada Porque a maré tá levando ela, ó Então tô acompanhando pra Ver se eu mantenho ela dentro da água Mas antes a maré trouxe ela pra fora Então não adianta muita coisa Puxa, nenhum puxão, hein Nada Deu pro chãozinho, hein Se pegou alguma coisa foi pequeno Pegou nada Ó Tentar mais uma vez, pessoal Se não conseguir Talvez eu vou lá no mar pequeno Vamos tentar Vamos tentar Acompanhando a chumbada Acabei andando muito Parece que deixaram esse lugarzinho só pra mim, ó Ninguém quis ficar aqui perto Com medo do anzol Com medo do anzol enganchar na orelha de alguém Já tô fazendo um exercício daquele, hein Dizendo que andar na água é bom pra quem tem labiridite Andar assim na praia Dizendo que ajuda muito Tô achando que não vai ser dessa vez, hein Vamos lá Vamos lançar mais uma vez Vamos lançar mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal, nem um puxão, hein Pessoal, nem um puxão, hein Sobrou um monte de disco aqui, ó Tem que usar em outro lugar Ou soltar Olha lá Olha o que eu encontrei aqui, ó pessoal Felipe, meu aluno lá de Miracatu Esse daqui é o Bananinha É isso, Felipe Que coisa, hein Coincidência Pessoal, encontrei um aluno meu aqui Vocês acreditam nisso? Felipe Esse menininho é muito amoroso Que felicidade ver ele aqui A hora que ele vem correndo me abraçando Eu não acreditei É aquela velha história Você sai da escola Mas a escola não sai de você E essas crianças aí Ficam marcadas na memória da gente De uma forma muito profunda É, muitos pais não entendem isso, pessoal É claro, tem professores e professores Mas o professor que trabalha assim Com carinho Com amor É profundamente tocado por essas crianças, viu E aprende muito A gente aprende muito com eles Na verdade, aprende mais do que ensina Aí falei pra ele assim Felipe, vamos lá tomar um chá com bolacha lá em casa Ele falou Mais tarde Mais tarde Olha que lugarzinho gostoso Olha as plantas aí, as flores No meio dos pinheiros Que delícia, hein Muito gostoso mesmo, pessoal Olha, de acordo com os meninos Descendo aqui tem um... Um lado Mas eu não vou procurar hoje Provavelmente amanhã Eu dou uma olhadinha Aí eu desço essa rua aí Que é lá embaixo Na realidade essa parte aqui Eu nunca entrei, pessoal Nunca procurei nada aqui Nunca... Explorei na verdade Esse ponto aqui Então... Vou deixar pra outro dia Mas eu vou vir aqui com certeza Quem sabe Seja um laguinho aí Meio desconhecido E tem uns peixinhos, né Vamos lá, então E aí, pessoal Parei aqui No laguinho do Iemar Será que puxa algum peixinho aí? O que vocês acham? Eu tenho quase certeza que não Mas acho que vale a pena Passar um tempinho aí, hein Que tá uma delícia, ó Vamos lá As malandrinhas ali no meio, ó Não sei se dá pra ver, ó As bichinhas estão ali no meio Malandrinhas É um lugar muito bonito, hein Aquela parte lá O pessoal gosta de tomar banho, ó Tá cheio de gente lá tomando banho É água doce? Eu prefiro água doce Esse peixinho que pula é o quê? Tilápia? Tilápia Não tá ficando direto É, acho que não pegou nada, hein Ele deixa armado aqui, pessoal Dizia ele que sempre pega umas treirinhas aqui Mas Hoje, pelo visto, não veio nada É Infelizmente, hoje a mistura vai ter que ser salsicha Ou um chá com bolacha É Foi o que eu joguei o anzol aqui E eu não sabia que tinha rede E eu perdi o anzol e a chumbada Ele vai achar ela lá Porque foi bem naquele canto lá Que aqui não... Não tinha vista ainda E aí? Perto aqui também? Não Eu tô vindo direito Só pra brincar, né? Ah Cara, eu já vim duas vezes aqui Não peguei nada E na redinha? Não, na redinha eu nunca vim Só vim com varinha assim Poxa, o pessoal pegou e jogou fora? Não, eu solto ele Só que a carne dele é ruim Ah, é? Tem um cara que... Ah, é bonito o peixe, hein? Não, outro dia eu e minha mãe fica à noite ali Você pega aqui a filápia Porque ali dá uma filápia bonita Na noite, uma brigada Só que é o seguinte Lá Você pega muito, cara Caboja Mas olha que interessante, cara Ele é parente do cascudo Ele tem duas escamas Que atravessa o lado Um lateral só É Uma aqui, outra aqui Não tem muito não É Igual o cascudo Pô, mas o cascudo tem uma carne boa O cascudo é gostoso Mas ele não Ele é a carne dele Ele é uma rinta Marrenta Meio melequenta É um peixe que eu não conhecia Caboja Vou ter que pesquisar isso aí Tá aí, pessoal Não peguei nada Perdi manzol na rede do rapaz O rapaz também não pegou nada na rede Mas Valeu a pena sair Finalzinho de tarde Em vez de ter ficado em casa Se estivesse em casa Não tinha feito nada Então eu fiquei até esse horário Porque tava conversando com Um senhor Reginaldo Lá de Sorocaba A gente conversou bastante Foi bacana Palestrar com ele Beleza então, pessoal Ó, terminando o vídeo por aqui Já chega aí com o dedinho Dá aquela sopradinha E a carca o like aí Pra fortalecer o canal Dá uma carcada gostosa Valeu? Ai, que delícia Então Até a próxima Quem não é inscrito Acompanha a gente E se a gente se encontrar por aí A gente toma um chá com bolacha Valeu? Tô fazendo uma coisa errada aqui, hein, pessoal Tô cortando aqui Porque senão vou ter que dar uma volta De uns quilômetros e pouco Não deveria Tô passando aqui, ó Vou passar Espero que não tenha polícia nem trânsito Tô não ter que disfarçar, né Ó, eu cortando por esse caminho Saiu na rodoviária Não façam isso Pelo amor de Deus, pessoal Que isso não é certo Essa madeirinha tá meio... solta aí Agora sim Agora sim Até a próxima